Olá, vamos a mais uma reflexão cujo título é O Ferro do Machado, baseado na história registrada na Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7, dentro da história do profeta Elisil. Não deixe de ler este texto na sua Bíblia. No versículo 6, de 2 Reis, 6, nós lemos, Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Elisil cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. O profeta Elisil estava no auge do seu ministério em Israel. A sua escola de profetas estava funcionando tão bem que estavam ampliando suas dependências. Os alunos chegavam de todas as partes do país. O Espírito de Deus se movia no meio de seu povo. E então, Eliseu leva seus discípulos até as margens do Jordão, a fim de cortarem as vigas para ampliar a construção da casa de profetas. Um deles toma um machado emprestado e acontece o imprevisto. O ferro se desprende do cabo e cai no rio. Isto não podia ficar assim, pois ele precisaria devolver o machado. Ou então teria que pagá-lo. O caso foi levado a Eliseu. Este corta um pedaço de pau e o lança no lugar onde o ferro caíra. O milagre acontece. O ferro flutua. Tudo fica resolvido. Aquele machado precisava ter uma cunha para firmar o ferro ao cabo. A cunha é tão pequena, mas é tão importante. Quando em nossa vida surgem problemas difíceis, devemos refletir onde começou. Onde foi que o ferro se desprendeu. E exatamente ali aplicar o lenho da cruz de Cristo. O perdão, pedir ou dar perdão. Isto significa acertar a vida com Deus e com o próximo. E assim poderemos prosseguir com tudo resolvido. O pequeno poema. Obrigado, Pai Celeste, pelo perdão que me deste em Cristo Jesus, Salvador, que se tornou o meu Senhor, me ensinando o amor que suplanta toda dor e fluida a vida conduzou. Vamos orar. Pai Celeste, dá-me sempre um coração disposto a andar em teus caminhos, a amar e a perdoar. E que eu seja humilde para pedir perdão. Amém. Esta reflexão, como tantas outras, fazem parte do nosso livro Dia a Dia. Você pode adquiri-lo no Amazon. Tenha seu momento a sós com Deus ou em família, mas todos os dias leia a Palavra. Medite naquilo que ela nos ensina. Deus te abençoe.